Nós estamos aqui na Praça Santos Andrade, onde nós estamos com o nosso companheiro do PSC, também junto aqui no impeachment contra a Dilma. Eu estou aqui com o doutor Mineu, uma das bases mais fortes que nós temos hoje no governo do Estado. E aqui, junto com o doutor Mineu, nós vamos passar a palavra para o doutor Mineu. O que você acha da manifestação que está sendo feita aqui em Curitiba? Eu acho justa, correta e principalmente legal. O artigo 5º da Constituição Nacional permite a manifestação de qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Por enquanto, nós vivemos uma democracia. O PT tentou implantar um socialismo estilo chavista, comunista, e não vai conseguir. Porque o povo é a besta a esse tipo de regime. Ditadura nem de direita e nem de esquerda. Portanto, nós estamos aqui para garantir a você, cidadão, esse regime republicano e democrático que nós tanto amamos. E tanto lutamos, inclusive, contra a ditadura militar. Estamos aqui para garantir o teu direito de se expressar como quiser. Foi aí a palavra do doutor Mineu, juntamente, em todo o movimento que está acontecendo em Curitiba. Daqui a pouco tem mais. Vamos lá, Júlio.